Fala galera, aqui é Fernando Oliveira, e hoje o Sidney Oliveira, meu colega, vai ensinar vocês como configurar um DVR para ser backup de outro DVR. Vem comigo. Primeiro passo a ser feito é baixar a ferramenta SADP Tools, na qual você irá verificar todos os ingressos IP dos equipamentos Archive Jam que você tem na sua rede. No nosso exemplo aqui, vamos usar dois DVRs. O DVR 7204 com dois canais de vídeos analógicos, na qual iremos puxar as imagens, e o 7208 que será o nosso backup, da onde iremos receber e armazenar as imagens vindas desse DVR. Vamos primeiramente anotar o endereço IP desse DVR que a gente quer puxar, e agora nós iremos para o DVR na qual iremos armazenar as imagens desse DVR. Vindo no DVR da qual iremos puxar as imagens de vídeo, primeiramente iremos converter os canais analógicos para canais IPs. Pois como está sendo puxado pela rede, via IP, todas as câmeras do DVR analógico primeiro, precisamos converter os canais de vídeo. Você vai entrar no menu principal, câmera, e converter a quantidade de canais conforme a sua necessidade. No nosso caso, vamos converter todos os canais para IPs. Vamos aplicar, e ele irá dar essa notificação dizendo que o sistema irá reiniciar. Após o reinicio, você terá todos os canais analógicos para os canais IPs. Você dá o confirma e aguarde a reinicialização. Bom, depois de reiniciado, o DVR voltará agora com essa interface onde você tem o maisinho em tudo, porque significa que agora você consegue adicionar canais IP. Agora vamos adicionar o DVR que queremos puxar as imagens. Você vai agora com o botão direito, menu câmera, câmera IP, adição customizada. Em adição customizada, você vai digitar aquele endereço IP que pegamos lá no SATP do DVR que queremos puxar as imagens. No nosso caso aqui, o DVR 119. Feito isso, vou botar a minha senha de administrador do DVR que eu quero puxar as imagens. Depois de adicionada a sua senha, basta dar o OK e adicionar. Ele já identificou o que é um DVR Hikvision quando aparecer esta janela aqui, porque ele está solicitando para você quais são as portas que você quer puxar dali das entradas analógicas. Quais são os canais que você quer puxar. No nosso caso aqui, vamos apenas marcar a porta 1 e a porta 2. Damos o OK. E como você pode verificar, as imagens do DVR já estão sendo puxadas. E também na visualização em tempo real, você consegue ter as imagens dela. E caso você queira também, você pode também configurar para ficar armazenando gravação 24x7. Indo bem aqui no canto inferior, clicando em iniciar gravação contínua do dia inteiro. E aí então você terá no seu HD do seu DVR secundário, o backup de todas as imagens de vídeo, caso você precise futuramente. Perfeito? Muito obrigado! Tchau! Tchau!